Boa tarde, sou educadora artesã da Fábrica de Cultura de Sapopelo. Vou mostrar para vocês esse peixinho nessa tela. Assim, 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 de qualquer jeito. Ela fica boa. Bom, vou mostrar para vocês como é que faz. Ó, é só miçanguinha e lentejulas, tá? O rabinho dela. Depois, mais ou menos, né? Pois aqui, vocês riscam melhor. Riscado também no olhômetro. Ó. Aqui, ó. Aqui é só de compridinho. Aqui é atravessado. Aqui, vocês põem quanto quiserem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver se já dá. Mais um. Sete. Aqui. 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 Um, dois, três, quatro, ó. Aí a gente deixa, deixa só um, três. E aqui põe um. Esse aqui, só coloca aqui e cola, tá? Cola aqui, tá vendo? E vai fazendo as lateraisinhas. Tá vendo? Deixa aqui. Passa uma colinha, cola ele. Agora aqui, de novo. Aí você terminou na volta, você faz a volta assim e vem aqui. Igual o último aqui. Agora aqui a gente coloca de novo a... Prega de novo as... Apontou. O escamado, pode nem escamar as escaminhas do peixe. Não esquece, põe assim aqui pra ela ficar, senão ele não fica escamado. Mas assim... E aí... Aqui, só de assim, e aqui, se esponde assim. Aí, não esquece, pega. Depois que eu quero fazer, coloque em cima esse aqui, tá vendo? Dá pra fazer o olhinho, né? Vou colocar aqui. Vem. 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 desse lado, aí vai diminuindo aqui, porque vai parar, aí vai vindo, faz uma, duas, três, quatro, e vai uma no meio, que é assim. Nesse, como ele tá maior, tá vendo? Como ele tá maiorzinho, ó, uma, duas, três, quatro, né? Aí, fiz mais uma aqui, cinco, e outra no meio. Aí, quando vai chegando aqui junto, não vai, vai diminuindo, tá vendo? Ó, aqui todos, só assim, e aqui, todos assim. Dá uma carreirinha, depois engorda, que forma a boquinha dele, tá vendo? Ó, e aqui, mais uma telinha bordada. Espero que vocês tenham gostado. Peguei também desse aqui, ó, e coloquei só assim, vou dizer que ele está bom. Fazendo com o piquinho, e soltando as borbolinhas de água, tá bom? Namastê, muito obrigada. Até o próximo. Tchau. Tchau.